Malhação Sonhos, 2 de setembro, quinta-feira. Karina pergunta que brincadeira é essa? Cobra diz que não tem brincadeira alguma e que lobão pode provar. E lhe dá um exame de DNA. Karina abre o exame e diz, não é possível. É uma armação. Ela diz, e como você pegou meu sangue? Ele explica que pegou uma garrafa que ela bebia água no dia que eles se encontraram no QG. Karina diz, isso não pode estar acontecendo comigo. Cobra diz que sentiu muito, mas ela merecia a verdade. Lobão diz que ele não é o pai que ela sonhou, mas que muita coisa que ela escutou sobre ele não é verdade. Gael chega e diz, para casa agora, Karina. Lobão diz, fala direito com minha filha. Gael diz, você está delirando. Gael segura o braço de Karina. Lobão e Gael acabam se enfrentando e Karina acaba desmaiando. Jade diz que prometeu que se sua mãe sair dessa, ela será uma pessoa boa. E que as acusações de Bianca é tudo verdade. Que a partir de agora, ela não será mais essa pessoa. Karina acorda e pergunta, o Lobão é meu pai? Gael diz, claro que não. Esse bandido está mentindo. Ela responde, mas você também mente. Lobão dá o exame de DNA a Gael. Edgar não acredita no que houve. E Jade conta todas as armações que tentou para conseguir ficar com o papel de Bianca. E também ganhar a vaga no clipe. E diz, eu sou uma pessoa má. Só fiz isso tudo para minha mãe sentir orgulho de mim. Mas eu não serei mais essa pessoa. Gael leu o DNA sem acreditar. Lobão diz, Ana sempre gostou de mim. Gael diz, eu abandonei nossa equipe porque Ana sempre te odiou. Isso é ridículo. Lobão diz que eles se encontraram na última apresentação de Romeu e Julieta na ribalta. E rolou o Romeu e Julieta entre eles. Ele diz, foi inesquecível. A gente se gostava muito. Gael manda ele calar a boca. Que vai estourar ele inteiro. E completa. Ela chegou toda arranhada no foio com os cabelos molhados com o babaca do Renê. Você passou esses anos todos acusando ele. Mas era eu. Ela morria de medo de você. Gael diz, nunca encostei um dedo na minha mulher. Dandara diz, não cai nada desse cara. Vamos embora. Gael diz, filha, vamos para casa. Lobão diz para Karina que ela não precisa ir. Jade diz, eu te amo, mãe. Eu não vou te perder. Gael arrasta Karina. Que diz que não tem mais casa. Que nem sabe se ele é seu pai. Gael, perde a paciência. Sacode Karina. Você vai comigo sim. Me solta, eu vou embora com o lobão. Gael, dá um tapa na cara dela. E na sequência, desesperado, pede desculpas. Diz, me perdoa. Eu perdi a cabeça. Karina diz que não. Que vai com o lobão. A única coisa que eu tenho na minha vida real agora é o lobão e esse exame de DNA. O resto é tudo uma mentira. E manda a Gael tirar as mãos dela. Dandara tenta conversar a menina, sem sucesso. Lobão diz, fica tranquila, filha. Você está livre. Ele não pode te obrigar a nada. Cobra diz a Gael que vai junto e que manda notícias. Gael cai no chão chorando. Gael diz a Ana, não faria isso comigo, Dandara. Ela pensa, o Renê pode saber algo. Vou tentar ligar para ele agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você chegou até aqui no meio do vídeo, não deixou seu like. Se inscreveu no canal e ativou o sininho, vai lá e faz tudo isso agora. Porque ajuda muito o nosso trabalho. Ah, você também agora pode se tornar membro do nosso canal. E está recebendo os vídeos antecipadamente. Então clica lá, gente. Seja membro. Renê não consegue escutar a ligação. Está muito ruim. Ela desliga e liga de novo e cai na caixa postal. Duca diz que Bianca pode dormir na cama dele. Dá o incentivo a Duca e Bianca ficarem juntos. Dandara passa a mensagem e pede que Bianca vá para casa. Karina está na cã e diz, a minha vida toda eu te odiei. Não é nenhuma noite que isso vai mudar. Cobra oferece que ela durma no queijer. Tem um colchão sobrando. Nath arruma uma caminha para Karina. Lobão diz que ela vai dormir uns dias ali. Cobra tenta levantar o astral de Karina. Nath diz, eu sei que deve ter sido uma noite difícil. E sim tudo. Bianca fica paralisada com a notícia. Gael diz que não deveria ter deixado o lobão levar a cá. Cobra avisa a Gael que Karina está na casa de Nath e que está bem. Como ela pode estar bem na casa daquela vadia? Diz Bianca. Gael pede para Duca conferir o estado da filha. E Duca vai. Nath deixa camisas e toalhas para Karina. Duca chega. Karina diz, eu estou ótima. Vai embora. Duca diz, todos que te amam estão preocupados. Karina diz, sai daqui seu mentiroso. Nath pede que Duca vá embora e diz que pode confiar nela. Karina chora. Pedro se bate e diz que é burro, burro, burro. Karina pega a Luvinha e lembra de Pedro. Nath fala, esse chaveiro é legal. Nath pede que ela confie nela. Karina está na cam. Luiz diz, então deu tudo certo né Lobão. Lobão apresenta a filha a todos. Lobão diz que ali ela pode lutar em todos os campeonatos. Gael e o advogado aparecem. Gael diz, eu vim pegar a minha filha. Gael e o advogado aparecem. 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 A CIDADE NO BRASIL